Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães. Em ambas as datas, a ideia inicial foi praticamente a mesma, criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. Conta a história que em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Lois Smart Dude, filha do veterano da Guerra Civil, John Bruce Dude, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898, ao dar à luz ao sexto filho, que teve de criar o recém-nascido e seus outros cinco filhos sozinho. Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai, ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas eram dedicadas aos pais vivos, e as brancas aos falecidos. A partir daí, a comemoração difundiu-se para todo o estado de Washington. Em 1924, o presidente Calvin College apoiou a ideia de um Dia dos Pais Nacional. E, finalmente, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial, declarando o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais. No Brasil, a ideia de comemorar esta data partiu do publicitário Silvio Berning, e foi festejada pela primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família. Sua data foi alterada para o segundo domingo de agosto por motivos comerciais, ficando diferente da americana e europeia. Neste dia, os pais recebem atenção e carinho, tornando a data um dia diferente e muito especial para todos. Para estes pais, a data realmente tem significado especial. É inexplicável. É tudo na vida. O que eu espero é que eu tenha uns filhos sempre, graças a Deus, foram muito significantes para mim e obedientes também. Isso é que é a coisa mais importante. E a presença deles é tudo na minha vida. Muito importante. Para mim, é uma grande felicidade do mundo eu ter esse tamanho de gente. Eu queria que tivesse mais ainda. É assim, que filho não é raiz de coração, é coração inteiro. Mas independente do seu lado comercial, é uma data para ser muito comemorada. Nem que seja para dizer um simples, obrigado papai.